Confiança. Respeito. Dedicação. Uma história de 100 anos representa uma jornada de muito trabalho, mas apenas se consolida com princípios como esses. Foi assim, dia após dia, que o Hospital Dona Helena construiu os últimos 100 anos e construirá os próximos que virão. Foram 100 anos de inúmeras pessoas atendidas. 100 anos de milhares de novas vidas que recepcionamos. 100 anos de mais saúde e bem-estar para toda a Joinville e região. Fundado em 1916, o Dona Helena investe continuamente em seus profissionais e em equipamentos com tecnologia avançada. Oferecendo atendimento humanizado, com o cuidado e atenção que fazem toda a diferença. Em resposta aos bons procedimentos implantados, o Hospital Dona Helena possui o selo ISO 9001 e a acreditação pela Joint Commission International, uma das mais importantes certificações hospitalares do mundo na área de segurança e qualidade ao paciente. Uma das partes que compõe o hospital é o Instituto Dona Helena de Ensino e Pesquisa, criado para aperfeiçoar o conhecimento técnico-científico e o atendimento aos pacientes. Atendimento hospitalar Sempre à disposição de quem precisa, a equipe multidisciplinar do Hospital Dona Helena está preparada para atender a todas as emergências. Com tecnologia avançada e profissionais competentes, oferece atendimento adulto e infantil. UTI Com segurança, suporte tecnológico e cuidados intensivos, a Unidade de Terapia Intensiva oferece os mais atuais métodos de atendimento crítico com tratamento especializado e competente na hora que as pessoas mais precisam. Unidades de Internação Em acomodações privativas e semi-privativas, as unidades de internação contam com equipe de enfermagem dedicada e atendimento adulto e infantil. Centro Cirúrgico A altura dos mais competentes hospitais do país, o Centro Cirúrgico Dona Helena possui um espaço amplo, equipado com o que existe de mais avançado em tecnologia hospitalar e conduzido por cirurgiões hábeis e experientes. Centro Clínico Dona Helena Para atender todos os pacientes com segurança e conforto, o Centro Clínico Dona Helena oferece uma ampla rede de serviços em diversas especialidades. Centro Cirúrgico Dona Helena São três centros de diagnóstico, cardiovascular, ortopédico e por imagem, e inúmeros serviços. Centro Cirúrgico Dona Helena É assim. Você pode fazer diagnósticos, consultas e exames em um só lugar. Assim como você, do nascimento à maturidade, o Dona Helena continua crescendo e se aperfeiçoando. Centro Cirúrgico Dona Helena Hospital Dona Helena Sua vida em boas mãos Centro Cirúrgico Dona Helena Centro Cirúrgico Dona Helena